E aí é Murilo Azevedo? Ela terminou o namoro só porque eu dei o perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Esse é o Murilo Azevedo, o moleque é envolvido É o Murilo Azevedo, esse moleque é envolvido Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Tempirã pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Tempirã pra caralho querendo fuder com Tempirã pra caralho querendo fuder com Tempirã pra caralho querendo fuder com Amigo de todas elas, sem desmerecer as mina Aquele que vem de baixo sempre termina por cima Eu sou fã de fofoquinha porque eu sou sujeito homem O cara quando é brabo não fala quem ele come O Murilo só lança hit porque já pegou a manha Fazendo no sapatinho come várias piranhas Fazendo no sapatinho come várias piranhas Fazendo no sapatinho come várias piranhas Com elas não tem neurose, é todo dia na semana O Murilo se amarra quando elas se soltam na cama Caralho que isso, o melhor pente é com as piranhas Caralho que isso, o melhor pente é com as piranhas É ajoelho, olha pra tua cara, senta pedir a vagabunda mana Caralho que isso, o melhor pente é com as piranhas Terro de São Paulo não tem E aí Murilo Azevedo? E aí Murilo Azevedo? Ela terminou o namoro só porque eu dei um perdido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Esse é o Murilo Azevedo, o moleque é envolvido É o Murilo Azevedo, esse moleque é envolvido Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piram, tem piram, tem piram Tem piram pra caralho, querendo foder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piram pra caralho, querendo foder com Tem piram pra caralho, querendo foder com Tem piram pra caralho, querendo foder com Amigo de todas elas, sem desmerecer as mina Aquele que vem de baixo sempre termina por cima Eu sou fã de fofoquinha, porque eu sou sujeito homem O cara quando é brabo, não fala quem ele come O Murilo só lança hit porque já pegou a manha Fazendo no sapatinho, come várias piranhas Fazendo no sapatinho, come várias piranhas Fazendo no sapatinho, come várias piranhas Com elas não tem neurose, é todo dia na semana O Murilo se amarra quando ela se solta na cama Caralho que isso, o melhor pente é com as piranhas Caralho que isso, o melhor pente é com as piranhas Caralho que isso, o melhor pente é com as piranhas E aí Murilo Azevedo, tamo junto, cadê? É o Dumbi Puri Lázevedo Terror de São Paulo não tem jeito É o Dumbi É o Dumbi É o Dumbi É o Dumbi É o Dumbi